Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E se você gosta da minha série e quer que ela continue, galerinha Deixa o seu like aqui embaixo, porque, meu, eu vou fazer um negócio, galerinha Eu vou fazer uma pequena brincadeira com vocês, tá ligado? Eu já mandei as skins pra algumas pessoas Quem recebeu as skins, tá ligado? Quem recebeu as skins aí, né? Então, meu, quem tiver deixando o like e comentando aí embaixo Eu vou estar selecionando algumas pessoas pra mandar as skins, beleza? Eu não sei se eu faço os primeiros que chegarem no vídeo Ou se as pessoas que mais deixarem o like Eu vou pensar certinho Mas, meu, já deixa o seu like Se você estiver deixando o like nesse vídeo Você vai estar, tipo, já meio que, mano, na frente de todo mundo, tá ligado? Pra receber as skins Então fica ligado aqui no canal, beleza, galerinha? Então, agora, fique com o vídeo Deixe o like se vocês querem essas skins muito loucas Do Karuto, do Saruto, do Sasuke, tá ligado? Mas, é isso aí, galerinha Agora, fique com o vídeo que tá muito legal Tá, vovô Já que o tempo tá parado Vamos aproveitar o maço pra gente treinar cada vez mais, vai Eu aproveitei e fiz uma mudança em mim Você tá diferente Você lembra de mim assim? Não lembra? Você fez só pra ativar o seu Rinnegan dourado? É, basicamente eu vou usar um pouco do poder meu em você O que você quer fazer em mim, vovô? Ah, não é nada tão poderoso, entendeu? Só vou usar meu chakra inteiro Ah, o que? A gente tem que treinar, não tem que? Tá, então vamos lá, pode usar então, vovô, vamos lá Deixa eu só carregar aqui um pouco, sabe como é que é Tá preparado mesmo? Tô, pode ir, vamos lá Eu já, eu já, negra Você andou treinando mesmo, hein, vovô? Você tá bem forte Essa bola de fogo sua Vamos lá, vai, 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 vai Mais, vai, vovô, mais Escudo de fogo Vai, vovô, mais Ataque com tudo que você tem, vai Você quer mais mesmo? Vai, vai, tudo Ataque, vinho Você tá bastante poderoso, hein, vovô? Não achei que você era tão forte desse jeito Você gostou? Você joga cachorros explosivos agora? Não, isso é uma energia negativa Você não conhece, né? É, digamos que eu não conheça, assim, do chakra negro, sabe? Eu nunca utilizei muito isso E se eu jogar um meteoro em você? Tá, vamos ver o que acontece, então Vai, pode jogar Vai ser duas coisas ao mesmo tempo, tudo bem? Tá, tudo bem, eu tenho que aguentar, vai Ok E agora? Vai Pode jogar Boa sorte Está vindo já, saruto Eu não consigo me mexer Pode vir que eu vou conseguir aguentar Eu vou aguentar esse seu meteoro Vou aguentar mesmo? Tenho que aguentar Vou usar todo o meu poder pra tentar aguentar o impacto desse meteoro Se eu não conseguir nem segurar isso Como que eu vou derrotar aquele cara? É, pois é Eu vou ficar um pouco longe Cuidado, vai chegar agora Vai, poder máximo, saruto Poder máximo Que energia é essa? Que energia é essa? Suzano! Que que é isso? Que que tá acontecendo? Ah, impossível O chakra da... O chakra da besta Droga Droga, 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 droga Foi você que fez isso comigo Calma, 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 calma Droga, tá descontrolado Foi você que fez isso comigo Esse poder tá descontrolado Droga Isso não faz nada quase contra ele Nada Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você agora Sujo, damas, droga Não Saruto, lembra de mim, Saruto Saruto Lembra de mim Lembra dos velhos tempos A viagem no tempo Tudo Do Izune E o seu filho E o seu pai Nos anos que passamos juntos Nos anos bem Eu aposto do Hokage que eu te dei Saruto Saruto Por favor Por que que... Saruto, calma Não me ataca, Saruto Não, Saruto Calma Por que que eu tô assim É a besta dentro de você, Saruto Saruto O que que... O que que... Eu nunca tinha passado por isso antes, vovô O que aconteceu? Bom, esse treinamento tá dando certo, pelo menos, então Eu nunca... Tô ficando mais forte Você sente você mais forte? Eu sinto, mas quando eu entrei naquele modo Eu não conseguia controlar nada É, isso que a gente tem que aprender a fazer nesse meio tempo Aprender você a controlar isso aí O que que aconteceu aqui? Foi essa explosão aqui? Eu joguei um meteoro em você E você... Quando eu... Caiu em você, você virou aquilo Sério? Uhum Agora você vai ter que fazer o mesmo Pra ativar o meu sentimento ruim Você vai ter que... Sei lá, usar um genjutsu em mim Ou eu poderia jogar um meteoro em cima de você também Não Não faz isso Por que não? Sério que você vai fazer isso? Ah, se no meu ativou Tipo, quando você tá na beira de... Tipo, sei lá Meio que ir pro outro mundo Eu acho que acontece isso, vovô Tá, então... Então faça isso, então Tem certeza? Vai Eu vou ficar aqui em cima Fica de longe, então Tudo bem, então Deixa eu preparar Eu não gosto de utilizar isso Vai muito chaca Tá vindo Tá vindo Boa sorte, vovô Por favor, aguente isso Por favor Meu Deus Meu Deus Peraí Você jogou dois? Desculpa, vovô Saruto Não era pra ter feito isso Dois não Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu E agora Eu queria ter feito isso Eu achei que ele ia aguentar Não Não, vovô Eu tô paralisado Eu tô paralisado Vovô, sai daí Sai daí, vovô Sai daí Eu tô com a gravidade muito alta Sai daí, vovô Dois Dois Vovô, vovô Vovô, 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 você tá bem? Vovô 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 Esse não é você Vovô, sou eu Meu Deus do céu O que que Eu já vi isso antes E quando ele se transformou Eu não posso tacar ele de volta Senão ele vai achar que eu sou Você Você Não ouse fazer com a minha família isso Fazer o que com a sua família? Para Para Vovô, sou eu Eu sou o Saruto Eu sou seu neto O que Você disse Vovô, sou eu Sai daqui Vovô Sai Sai Vovô Vovô, sou eu Saruto Seu neto Ei, Saruto Saruto Sou eu, vovô 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 Esse não é você Esse não é você Tenta controlar Tenta controlar Vovô, sou eu Saruto Saruto Vovô Saruto, é você? Sou eu, vovô Vovô Saruto, é você Saruto, é você Saruto, é você Vovô Você ainda não aprendeu a controlar isso Saruto Vovô Saruto Vovô, sou eu É você mesmo Sou eu, vovô Você também acabou de se transformar Essa transformação Essa transformação Eu pensei que eu nunca ia mais ver ela Tenta voltar ao normal, vovô Essa transformação Bom Por isso que eu nunca usava ela Pois ela demora pra voltar ao normal Ai, meu Deus Você fica muito feio assim, vovô É, que nem você Eu fiquei bonito Ah, é naquela forma lá que você fica meio Brancão, tudo com cheio de olhos Tá, mano, vai Pelo menos eu não pareço um oratimado O quê? Nada Ai Ai, vovô Ai, tá, mas esse treinamento Pelo menos eu sou forte Eu sou bem forte nessa forma Entendeu? É, pelo menos esse treinamento Eu tenho chakra pra mandar até 10 meteoros em você Não faça isso Ah, então não me teste Vovô, para Não, tá sendo você mesmo Não me teste Não me teste Não me teste Ai, ele perde a cabeça muito fácil Nessa forma Bom, desculpa Nessa forma eu sou meio mais irritado, ok? Ah, você jura? Eu nem percebi Tá Pelo menos a gente conseguiu treinar A gente conseguiu meio que ver quais são os nossos limites Agora a gente tá preparado pra derrotar aquela forma maligna Vamos fazer o seguinte Vamos treinar essas formas nossas? Vamos, então Você quer treinar mais ainda essas formas? Eu vou treinar essa minha forma aqui Junto com o chakra negro Tá Tudo bem Eu vou treinar sozinho então também Você sozinho? É Digamos que você tá perdendo meio que a cabeça, vovô Ok Você também perde a cabeça Eu não pego a cabeça não Perde sim Seu velho Seu Seu Crianção